Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um rolê com nossos caminhãozinhos aqui, né, de papelão. Temos algumas coisas, galera, que não deu muito certo. A altura não deu, amigo. Olha, eu queria ficar escondido, camufladinho, e acabou que não deu certo, né, mano? Nossa, merda aqui, tinha que fazer um teto solar. O Alex também, né, Alex? Exatamente, já lancei aqui, ó. Teto solar, uuuuh. Galera, olha aqui, dá pra filmar aqui dentro, Morton? O guidão aqui, ó, tá batendo ali, galera, ó. Nem tem como continuar assim o rolê. A gente veio, né, até aqui, sabe, foi horrível. Então quando nós entrar no trânsito, não sei nem o que fazer, cara. Dá uma ideia aí. Não, mano, eu acho que nós temos que pegar a faca aí, cortar e arrumar já. Ah, mas eu vou cortar a minha base, ó. Se eu cortar isso aqui, é a base daí de cima aqui, ó. Não, mas ó. Se eu cortar aqui, ó, é a que vai segurar o telhado aqui? Ou você acha que não vai? Se eu cortar aqui, tá de boa? Eu acho que se eu cortar aqui, mano, vai dar ruim. Agora, se você me atualizar, eu cortar aqui, ó, eu vou cortar aqui e azar. Seguim que volte. Tá, mas daí eu vou fazer o que daí? Se cair o teto. Será que vai cair? Tá achando que não vai cair, mano. Pega a faca lá, vamos cortar pra ver? Pega a faca e fita. Eu tava pensando em botar esse. Tem, ó, a faca tá, a fita tá aqui. Agora vai dar boa. Aham, ó aí, ó. Era isso, pai. Era só aquele ali, ó. Ó, eu mudei um pouco pra cá, ó. Agora fita. Fita tá aqui agora. Então fechou. Então fechou, família. Vamos terminar aqui o nosso servicinho. Ver se vai funcionar, tudo certinho. E aí partir o praia, dar aquele rolêzão nervoso. Deixa o like aí, se inscreve no canal e acompanha esse rolê pesado. Vamos que vamos. Ok, galera. Tamo tudo pronto. Fizemos ajuste aqui. Vou fazer o seguinte. Eu não vou me aparecendo, mano. Nem a pau. Nem eu. Ô, Torre, você teria coragem de ir pedalando? Mas também fizemos essa porcarinha aí, né, João? Ah, eu não vou me aparecendo. Meu Deus do céu. Agora vamos pensar que vai dar o bicho. O que que é isso, cara? Ô, Alex, olha a minha tocaninha. Só os olhos pra fora. Tem um óculos aí, amigo? Vem que vorte-cheque. É melhor assim, cara. Não conhece nós. Pô, meus olhos estão aparecendo ainda, cara. Eu preciso de um óculos. Vê se não tem lá, mano. Procure no carro lá. Não tem conversão. Será, Alex? Pega um litro ali, ó. Corta um litro. Bota na cara o litro. Faz um óculos de litro. Vamos fazer um óculos de litro? Ô, agora deu boa. Agora vai. Agora sim, hein, família. Ninguém vê nós. Tá certo, né? Não montou bastante o rosto. Ô, pau fora. Moleque, não vai na frente, cara. Pô, o espigo isolou as marchas aqui, cara. O animal do espigo isolou as marchas, cara. Aí, baixa aí. Agora vai. Vambora, Alex. É isso aí, família. Vamos que vamos. Jesus, amado. Ficar no ângulo do Alex ali. Vamos lá, Lequinho. Vamos pra praia. Não dá coragem. Pode ser na rua assim não, família. Tipo aí. Era pra ele estar lá camuflado, mas, porra, calculamos errado. Vira aqui, ó, meu. Mas não... Meu, que curva fechada que tem o vídeo agora. Quero ver quem vai ganhar na corrida. Boa, o que vai ter de marcha é boa, mano. Vamos embora, família. Vamos acelerar. Meu Deus do céu. Fechei a carroceria. Take more check. Estão pegando. Venha. Pode vir. Vai, Alex. Acelera aí, cara. Pode ser até boa, galera. Onde que eu fiz nela? É lá, de marcha. Ah, não consigo respirar. Baixar o óculos. Quando chegar na praia... É, padre. Vem, Alex. Cadê você, rapaz? Olha, Alex. Tá lá atrás. Ai, que calor. Vamos ver na curva como é que vai se comportar. Olha, Alex. Ai, que discreta boa. Vamos, filho, vamos. Bora, patrão. Cata a boca. Cadê o Alex? O que? A minha tá rebaixadinha, né? Faz um barulhinho. Deixa eu fazer um podato aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é pedala. Vai. Alex, já tô passando. Eu também. Jesus, amado. Ó, que bom que deu certo. Projetivo. Cara, vai sair com as pernas rolistas aqui. Tampar meu rosto. Pode ir, Alex. Deixa eu ver o movimento. Vai, eu tô aguentando mais. Vamos lá, pai. Acelera aí. Se fosse um esmígrido, eu já tava com a língua de fora. É verdade. Ah, tô cansado já. Vai, amado. Ó, vai me fechar mesmo na caruda? Vai. Vai. Não vai pra ela, velho. Não bato na tua traseira. Tá podando, Alex. Ó, barulhinho de carreta. Fechou, família. Não sei se ainda vai conseguir chegar até a praia porque, mano, tem a ponte que leva até a praia e tem a BR, mano. Mas se for pela BR, ainda não fudeu. Porra, agora fudeu o trânsito aqui. Pô, Alex, o trânsito já tivesse essa linha da JBL, né? Vamos parar de botar a JBL. Vamos reto, Alex. Puta que pariu. Ainda bem que tem freio. O carro freou aqui. Vai andar tudo. Pô, caralho. Eu me vi pra você aí. Vamo lá. Não freia, cara. Não tem juro. Pau. Bora, Alex. Olha aqui, ó. Uma fechadinha. Leve-se. A gente se bater aqui no lixo ali. Vamos lá, Alex. Aí tu bode o rolê, cara. Vai, vai. Canceira. Vamos fazer a praia toda, Alex? Vamos fazer a praia toda? Vai, praia. A praia todo bem. Canceira. Vamos até o zoológico? Não, vamos até a praia mesmo, Alex. Azar. É show, família. Vamos que vamos acelerar aqui. É chão pra chegar lá. Deixa aqui meu óculos um pouquinho. Ih, derrubei. Agora já era. Derrubei meu óculos. O que é que você vai fazer? Oi? Ah, é? Oi, rapaz. Meu Deus. Como é que tu vai, família? Com a bike é melhor, família. Alex, vira tudo, vira tudo. Com a bike é melhor, né, Alex? Olha, Alex. Com a bike é melhor, sabe por quê? Ai, poxa. Meu Deus, cara. Cuida aí, seu Rildo. Que é trator. Primeiro, você ainda vai se foder muito até a praia. Mas vamos fazer. O problema é que a gente vai ter que ir pela BR, cara. Por meio do acostamento, é um perigo. Alex, vamos ter que ir pela BR, cara? BR? Aham. Infelizmente. Não tem, mano, na ponta e não vai caber. Eu acho que cabe, mas não vamos deixar ela passar. Acho que é, não vamos deixar ela passar. Vamos ter que ir pela BR. Aham. O que você quer colocar na Ford Ranger? Cara, pela BR é longe. Eu não faria isso. Ai, meu Deus, quase fui pro meu fio. Foca, potei, tirei a mão do volante. Eu faria o seguinte. O que que você faria? Eu ia pela BR bem devagarzinho. Tá ligado? E aí nós faz a praia, mano. Só tirei pela... Não pela ciclofaixa. Pela rua mesmo. Pela rua mesmo. Eu tô por ti. Eu tô aceitando o pau tora. Azar, família. Eu tenho que só cumprir meu rosto. Parar ali, dar uma água, dar uma descansada. O pau já era. Vambora. Vamos acelerar. Nosso veículo motorizado. Aqui é pau. Dá uma aliviadinha nas pernas, sempre bom. Parar ali no chuzinho do cachorro. Dali é pau. Tem que voltar a check. Acho que eu não vou filmar a BR, não. Tô muito tranquilo. Vamos entrar na bomba aqui. Tem que ter uma aliviadinha um pouco mais rápida. Tinha tanto escondidinho aqui. Olha que não vai me fechar aqui. O meu fio tá... Vamos reto, Alex. Vamos. Vamos pro zoológico. Vamos pro zoológico não. Vamos reto. Só da paz. Vamos pra praia mesmo, sério. Isso. Isso. Muito barulho, mano. Na praia vai ser da hora. Vai. Mãe, vamos parar no mato aqui. Vamos. Fazer umas barbas de pau, uns bagulho louco. Vamos. Vamos. Fazer uma barba de pau. E um cabelo. Chavoso. Vamos parar aqui, família. Ai, cansado. Alex, vamos entrar no meio desse mato. Fazer umas barbas de pau assim. Barba? Com fita. Vamos. Vamos fazer? Família, vamos só se enfeitar aqui pra nós... Porque eu não quero me mostrar. Eu quero falar que eu sou eu. Eu quero falar que eu sou... Um primato. Vamos parar ali. Bom, família. Realmente deu certo. Todo o trabalho que a gente começou 11... Desde ontem, a gente parou 3 horas da manhã. Dormimos, acordamos 11 horas, começamos, terminamos 5 horas. Cara, pensa um bagulho que dá muito trabalho de fazer isso aí. É de papelão, é de bambu. Mas, cara, tem que estar amarrando, tem que estar pensando como funciona a estrutura. Então, isso aqui, galera, é um camaro. Pode ver que tem um aerofólio, tem umas entradas de ar, né? A frente dele aqui não parece de um camaro, mas parece de um trem. Tá ligado? Ó. O meu ali ficou estruturadinho, bem feitinho, tá, família? E, mano, eu só peço pra você deixar muito like no sentido de se inscrever no canal aí pra não perder nenhum conteúdo. Eu digo que a gente tá, mano, se superando cada vez mais. A gente vai entrar no meio desse mato aqui, fazer uma camuflagem. Eu só quero aparecer meu olho, mano. Não quero ter reconhecido na praia. Alex, a minha ideia é pegar barba de pau. Eu já até olhei ali, ó. Já achei a barba. Pegar naquela árvore de barba de pau, fazer uma barbona, tá ligado? Se camuflar no mato. Cheio de mato a cara. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Família, próximo rolê aí, vocês vão acompanhando. Fechou? Deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço pra vocês. Valeu, Digo, tamo junto. É nice. Ó, você tá só de boa aí, né, vagabundo? Ah, só de boa nada. Ô, torto também, tá só de boa. Valeu. Ô, torto, ó, depois que eu gravar esses vídeos aqui, eu quero ver você indo no McDonald's com esse carro. Vou te emprestar. Vai lá gravar um vídeo pro teu canal. Você vai pegar o meu carro, o do Alex, e você vai no McDonald's. Ô, fechou. Você não precisa se camuflar, né, mano? Mano, o torto, ô, o Alex. O torto ia ser um comedião, né, andando na praia. Uhul. Né? Ia ser o cara mais irado. Eu vou acompanhando vocês na corrida, mano. Eu acho que você não aguenta pedalar, mano. Ah, é, 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 foda. Imagina, pô. A bike, ele é alta, alto para a gente. Vai atropelar os turistas, né? É, e tem que andar, mano, pela rua. Não, pela ciclofaixa, pela rua. É igual um carro, eu e você, né, que vai um do lado do outro. Se parar, vai atrapalhar o trem. Vai atrapalhar. E pedalar na marcha alta. É, isso aí. É isso aí, pedalar na marcha alta. Vamos, então? E aí, sua família. Até o próximo. Ah, valeu. Fui. E aí, sua família.